Obrigado. Father, the age of father 10 years ago was thrice the age of his son, 10 years hence, father's age will be twice that of his son's age, 10 years then father's age will be twice that of his son, the ratio of the present ages is the ratio of their present ages. So, 10 years hence means, 10 years, 10 years hence means, 10 years, 10 years, 10 years later. 10 years later. 10 years later. Then. Then. What. Then. Then. Obrigado. 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 Ó, the ratio of ages will be according to US. Dr. Let's see, the age of father 10 years ago was thrice the age of son. So let's say 10 years ago 10 years ago Let's say father was A ratio of present age So first let's assume Present age if father We take X We take Y 10 years ago What have you said? 10 years ago If you have to do this in linear equation 1 variable Then you can do 4 But where do you start? 10 years ago Because 10 years ago You can create an equation 10 years ago You can create a relation This is a story This is a story 10 years ago You know some relation You know father and son So there will be one variable But if you do it in 2 variables There will be no issue If you go to 2 variables Then we take the present age Of father and son X and Y After that 10 years ago What will happen in their age? 10 years ago X minus 10 and Y minus 10 And what will happen in 10 years? What will happen in 10 years? X plus 10 and Y plus 10 This will happen in X plus 10 and Y plus 10 Now what did you say? What did you say? Age of father was twice the age of son So what is the age of father? X minus 10 Which is 3 times Y minus 10 Right? Now what do we do here? What do we do here? What do we do here? What are the two linear equations? We have two variables How do we solve them? We have a substitution We have one variable Eliminate Or We have two variables In linear equation In one variable In any way We have two variables Look For solving We always need two equations Now what do we do here? Now what do we do here? First equation Simplify What do we do here? X plus 10 is equal to 2Y plus 20 X minus 2Y 10 X minus 2Y 10 X minus 2Y Simplify X minus 10 is 3Y minus 30 So what do we do here? So what do we do here? X minus 3Y Is equal to minus 20 We subtract both equations So what do we do here? 3Y minus 2Y Y is done 20 plus 10 30 Okay? So Y is 30 So can you do it again? Then we are doing it Tell me if I don't understand If I don't understand I will rewrite the two equations Is it clear here? Nazra Until this step? Yes Yes sir Do you know that X plus 10 is equal to 2Y plus 20? Yes sir X minus 10 is equal to 3Y minus 30 Do you know that? We rewrite it X minus 2Y is equal to 10 Is it clear? Yes sir And I will write this equation X minus 3Y Is equal to Minus 20 Is it clear here? Minus of 3Y is equal to minus 20 Now these are two equations You have to do something And try to convert it in one variable So what is showing you? You are showing that X can replace it What can you write here? X is 10 plus 2Y What is 10 plus 2Y? Here I write X to 10 plus 2Y 10 plus 2Y And I write Minus of 3Y is equal to minus 20 What did we do? We have substituted x to y to the terms In the second equation The value was removed from the first equation And in the second It was substituted What has happened to me? I have an equation It is a linear equation It is a linear equation In one variable We can solve this one variable Because we need two equations To solve this variable We need two equations Now this is a linear equation One variable What has happened to you? Minus of y is equal to minus of 30 So Y is equal to 30 So Y is equal to 30 So Y is equal to 30 So if Y is equal to 30 I will keep Y here So what will X come to you? You will leave any place What do you know? It is 10 plus 2Y So what is it? 10 plus 2 times 30 70 So the ratio of the ages will be 7 is to 3 Or 3 is to 7 You see that? Yes Ok, go ahead Yes, yes, sir. Ok. Thank you. Sir, how much pure alcohol should be added to 400 mm of the strength. 15% who make its strength, who make its strength 32%. We will try this question. Thank you. 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 Então vamos fazer o aquecimento. O que será? 400 x x 32 x 100 x 60 x Aquecimento x 100 x 60 x Então aquecimento x 32 x 4 vai ser? 128 x 12800 x 32 x equal to 6000 x plus 100 x aqui é que é? Então, como é que vai acontecer? 6,6800 é igual a 68x Então, aqui é 100 e 1 Então, vamos fazer isso Vamos fazer isso Ok, então Sir, I did 32 x 32 x 300 x 200 x e 60 x O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você estudou em 5 minutos? Eu vou experimentar em 6 minutos Um segundo. O que você fez? 32 x 400 x 100 O que você fez antes X 100 x 400 X 400 x 100 X 400 x 100 X 400 x 100 O que você fez? O que você fez O que você fez? O que você fez? agenda for the ad upon so that it becomes 30% solution asked in order alcoholic solution so what we have to do is we add alcohol to the solution so solution carbeero volume ever e também o conteúdo da quantidade de alcoho também vai aumentar o conteúdo. Então, o que vai ser aumentado? Você disse que 400 ml e e deve ser 32. Então, como vai ser 32? Como vai ser aumentado? Não pode ser mais um alcoho e você pode ser mais alcoho e você pode ser mais alcoho. Sim. Ok, então, vamos revisitar a pergunta. A pergunta é se você não sabe como que por que alcoho pode ser adido? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa entender. que 400 ml nele 15% é o que foi? Alcoho foi lançado. Então, como se ele lança? Alcoho foi lançado em 100 ml. Como? 15% de alcoho é 100 ml. Se alguém disse que você tem 15% de alcoho é 15% de alcoho. Assim, se alguém disse que você tem 15% de alcoho é o dedicated mais que ne확 policies o ílcool está todo oi que é plantar as se no dana sem dada Eu já sei lá, jetzt disse a unidade de um tipo de métodos de uma extensão. O que eu posso dizer é que 60 ml é o há 400 ml solution. Agora que nós aceitaríamos? Para transformar os 32% da madeirações, nós transferimos a Etnia de All-alcohol e adicionando por isso. Por isso que o net o alcoho foi 60 ml e x foi 60 ml. E o solução foi 400 ml e x. Imagine que nós 20 ml de alcohol irriguaron, então o net agora é 80 ml e o net solution Por que desfusoirza dám maisуб嗎? Porque nós não sabemos quantos à água a alco ? Mas nós sabemos que essa maior qualidade no de sensfe tijdene o menor de nível queira de bem chosen, 32 Maharajas. Significa que 32 ml de alcohol por 500 ml . Significa? Vamos dividir sighing. Significa que 32 ml de 400 ml, 32 ml 100 ml. O meu melhor resolução chegará, é 400 mlž x ml. eu falei que é 15 ml ou 100 ml na primeira vez, 15 ml foi em início em início, em início, 15 ml em início, em início, 15 ml e agora eu tenho que sair de 32% de Alkohol, então, que será que vai ser de X? quando eu comecei a ver, a pergunta foi inicial, 15% então, eu tenho que sair de em ml 15% corresponde a como muitos ml e eu me sei que 60 ml o que eu disse? o que eu disse? O que eu disse que o meu solução é 32% é alcohólic. O que é 32% alcohólic? 32 ml em 100 ml, então o valor de x? O que o novo conteúdo é 60 plus x? E por isso que o novo solução é 400 e então eu não sei se eu X por aqui, então eu não me saia. Então eu come to know que o valor de x O que eu disse? Sim. O que eu disse? O que eu disse que 100 ml de alcohólic deve ser adido. O que é 32%? Você pode verificar aqui também. Acontece que você colocou 100 ml de alcohólic. Então, qual é a net de 500 ml de alcohólic? E qual é a net de alcohólic? E qual é a net de alcohólic? 60 ml de alcohólic? 60 ml de alcohólic. 100 ml de alcohólic. Agora eu vou dar o seu valor de alcohólic. O que é que eu vou dar o alcohólic? Então eu vou dar o quanto de alcohólic é? Então eu vou dar o quanto de alcohólic é? Então, 5 vezes 32. 32%? É verdade? É verdade? É verdade? Sim, sim, sim. Ok. 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 Let's go for next one more question, a boy gets three marks for each correct sum and loses two marks for each incorrect, he does 24 sums, he does 24 sums and obtains 37 marks. What was the number of correct sums? Yes. Thank you. 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 Obrigado. 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 So my answer is correct. Ok. 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 Let's see. Let's see. Let's see. Number of correct sums. Sure. How can I do in a fraction? Can I do 2.5 correct? Let's see. Let's see. Let's see. Now boy gets 3 marks for each correct. And loses 2 marks for each incorrect. He does 24 sums. So what was the number of sums he did correctly? So let's say x is the number of sums that he is doing correctly. Incorrect kitne ho jayenge? 24 minus x. Now 3 marks for each correct. So 3 into x. And loses 2 marks. So minus 2 times 24 minus x. And net marks that he is obtaining is 37. Yes. Let's multiply. Let's multiply. Let's multiply. Let's multiply. 3x minus 48. Plus 2x is 37. So 5 of x is equals to 85. X a dagger 90. So yeah. 8. 17. X a dagger 17. So 17 points. Like I did. Last year we had taught this school. So 3 into 24. So it's 17. So it's 17. So it's 17 points. It's not true. Sir like I did. It's like last year we have taught this school. So 3 into 24. So it's 17. Então, se você quiser colocar a mesma lógica, que, sir, 35 marcas que você não conseguirá, é totalmente lógico, mas ele não conseguiu lose, ele não conseguiu. Ele conseguiu 5 marcas. Então, 35 dividido por 5, se você conseguirá que há 7 perguntas. Então, nós podemos dizer que, você pode dizer que há 7 perguntas. Então, 17, correct, e incorrecto é 7. Ok? Que você vai dividir por 2, que é que você vai dividir, que você vai dividir por 2, que você vai dividir por 2, e que você vai dividir por 2, que você vai dividir por 2. Então, essa lógica só funciona se não tem negativo marcas, e a marca de cada pergunta é 2. Mas, a marca de cada pergunta é 3, e a negativa é 2. Então, se a pergunta é 3, e se a pergunta é 3, e a pessoa vai dividir por 2. Então, se a gente vai dividir por 2, se a gente vai dividir por 5 marcas, e uma pessoa vai dividir por 5 marcas, e se a gente vai dividir por 5 marcas, each incorrect has been subtracted from the total and the total is 37 linear equation gives you this so 5x is 85, x is 17 or incorrect is 7 persons ok is it clear yes ok let's conclude the session